Não quero broto, não quero, não quero não, não sou garoto pra viver mais de ilusão. Sete dias na semana eu preciso ver minha pausa que anda. Não quero broto, não quero, não quero não, não sou garoto pra viver mais de ilusão. Sete dias na semana eu preciso ver minha pausa que anda. O francês sabe escolher, por isso ele não quer qualquer mulher. Papai Balzac já dizia, Paris inteiro repetia. Balzac tirou na pinta, mulher só depois dos trinta. O francês sabe escolher, por isso ele não quer, não sou garoto pra viver mais de ilusão. O francês sabe escolher, por isso ele não quer qualquer mulher. O francês sabe escolher, por isso ele não quer, não sou garoto pra viver mais de ilusão. Sete dias na semana eu preciso ver minha pausa que anda. Não quero broto, não quero, não quero não, não sou garoto pra viver mais de ilusão. Sete dias na semana eu preciso ver minha pausa que anda. O francês sabe escolher, por isso ele não quer, não sou garoto pra viver mais de ilusão. O francês sabe escolher, por isso ele não quer, não sou garoto pra viver mais de ilusão. Tchau.